Porque mais de 500 veículos roubados ou furtados no estado foram recuperados pela polícia civil. A maior parte já foi devolvida aos proprietários. E quem tem mais informações é a Raiana Mouzinho. Os dados divulgados pela Polinter mostram que de janeiro a junho mais de 500 veículos, carros e motos foram recuperados. Esses dados mostram ainda um aumento no número de prisões de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós conversamos com o coordenador da Polinter, o delegado Marcelo Dias, que deu mais detalhes sobre esses números. Vamos ouvi-lo. Nós já conseguimos restituir cerca de 562 veículos para seus proprietários. Veículos desapreendidos pelas polícias em geral. E a gente vem dando vazão, devolvendo, tem um trabalho social devolvendo as vítimas. Até que um carro, a gente tem um grau de recuperação um pouco maior devido a dificuldade de esconder um carro, de passar em uma barreira. Já a moto há dificuldade maior porque é mais fácil esconder. Até debaixo de uma moita o pessoal esconde com muita facilidade e principalmente o desmanche é mais fácil também. Então nessas oficinas de bairros, bairros mais afastados, existe maior facilidade dessas motos serem desmanchadas para a venda das peças. Então por isso a maior dificuldade da polícia de recuperação. Eu sempre aconselho a população a ter mais cuidado no momento que está entrando ou saindo de suas residências, dos seus estabelecimentos comerciais. Porque é justamente nesse momento de vulnerabilidade maior que os ladrões se aproveitam. Eles ficam procurando a vítima mais fácil para eles, mais vulneráveis. Então eu sempre aconselho isso. E se infelizmente ocorreu o assalto, imediatamente a polícia civil fazer o boletim de ocorrência. Porque a partir do boletim de ocorrência que a gente coloca o gravame, que é a restrição do veículo. O que facilita o trabalho das polícias para a apreensão do veículo. Por enquanto são essas as informações. Rayana Mouzinho para a TV Antena 10. Obrigada.